Olá queridos, graças e paz, estou aqui de novo trazendo um pequeno vídeo de reflexão para vocês. Antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seu like, seu comentário e compartilhasse esse vídeo para seus amigos. Quem sabe as pessoas estão necessitando ouvir uma palavra de consolo, uma palavra que aumente a fé, que leve essa pessoa mais além. Um pai de família muito feliz e contente ao ver o teu filho passar na faculdade, lhe dá um presente muito valioso, que provavelmente os seus antepassados haviam usado. O filho vê aquele veículo e pergunta ao pai o que ele faria com aquele veículo, ele diz, olha filho, faz o seguinte, leva numa concessionária, numa loja de revenda e avalia o preço desse veículo. Ele leva e quando chega lá, as pessoas que estavam lá na revenda oferecem mil reais por esse carro. E ele volta e fala para o teu pai, pai, somente mil reais, muito pouquinho. E o pai disse, tudo bem meu filho, vai até um clube de relíquias, onde há pessoas que negociam relíquias, carros antigos e avalia o preço desse veículo. Então, esse jovem vai até o clube de relíquias e quando chega lá, as pessoas começam a admirar ao ver aquele fusca antigo, ainda com as peças originais, e eles começam a avaliar o preço. Um dá 70 mil, outro oferece 80 mil, outro oferece 100 mil reais. E ele fica pasmo ao ver o valor tão alto daquele veículo. Então ele volta para casa e fala para teu pai, chegaram a oferecer até 100 mil reais pelo veículo, pai. E o pai disse assim, viu a diferença do preço das revendas de hoje para aqueles que realmente estão interessados pelo seu veículo? Assim é também como as pessoas são tão valiosas, mas no meio das pessoas que não o valorizam, ela se sente desvalorizada. De repente você é alguém que tem um talento, você canta, você prega, limpa o salão onde vai se reunir os irmãos. De repente você visita os doentes, visita as viúvas, os órfãos. É tão talentoso, mas as pessoas não o valorizam. Por que eles não o valorizam? Além de você, existem outras pessoas que fazem o mesmo trabalho. Mas quando você chega num lugar que não tem ninguém que faz aquele trabalho, só você ou alguém que está ali consegue valorizar você, porque você é uma peça única. Você é algo que tem muito valor. Você tem muito valor para Deus, primeiramente. E depois você vai ter valor para aquelas pessoas que realmente precisam de você. Existem muitas igrejas, muitos ministérios. Deu chegar em igreja que tem 20, 30 obreiros. E eu ficar ali olhando eles trabalharem, mas eu fazer algo diferente e me adaptar ali. Não seria assim se eu fosse para um local onde tem poucas pessoas e eu realmente fosse valioso ali, porque não tinha mais pessoas ou teria poucas pessoas para trabalhar ali. E eu cheguei e pude ser usado na obra de Deus, fazendo então que o Senhor mandou que eu fizesse. Não fique por aí tentando estar no meio de milhares de pessoas, achando que você vai ser valioso lá. Não, você não vai ter valor lá. Fique no meio de pessoas que precisam realmente de você. Se você é obreiro, vá para onde não tem obreiros e trabalhe. Se você é pregador, vá para onde não tem pregador e faça obra. Se você é cantor, é um instrumentista, vá para onde não tem instrumentista e faça realmente ali a diferença. Amém? Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like, compartilhe com seus amigos e não fique por aí procurando locais cheios para que todo mundo veja você fazendo. É certo que lá você vai encontrar milhares fazendo, mas vai para onde não tem pessoas para que você faça a diferença. Um grande abraço. Fique com Deus. Fique com Deus.